Bom dia meu povo, bom dia pessoal Mais uma vez pessoal Passando aqui na feira Aqui dos terrenos De União dos Palmares pessoal Travando aqui um vídeo pra vocês Hoje é domingo de Páscoa né Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Você que está passando aqui no canal pessoal Seja muito bem vindo Ao canal Estou aqui mostrando aqui um vídeo pra vocês Tá ok pessoal Hoje é nove Domingo de Páscoa Beleza Deus abençoe Mostrando pra vocês aí de tudo um pouco Eu vou Cortar aqui o vídeo um pouco pessoal Vou mostrar de lá pra cá Pra vocês ficarem bem informados Beleza pessoal Vou botar um pouco o vídeo aqui Acompanhe Eu vou começar a gravar De lá Pra cá E vou finalizar o vídeo por aqui De novo Beleza pessoal Deus abençoe você e toda a sua família Hoje é o domingo né E Comemorar A ressurreição né De Jesus Que Jesus esteja sempre na minha vida E na sua vida também Tá ok pessoal Acompanhe aí um pouquinho E daqui a pouco Vai mostrar mais Aí pessoal Já andei um bocado aqui Pessoal Tô aqui A feira Sai mais pra baixo ali ó Ok pessoal Eu vou subir daqui pra cima Pra mostrar pra vocês Aqui vai descendo né Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Da onde eu vim Do começo lá né Que é a BR-104 Aí eu vim de lá Aí mostrando pra vocês O final da feira Lá embaixo pessoal Domingo de Páscoa pessoal 9 de abril de 2023 Aqui Nos terrenos De União dos Palmares pessoal Ao lado da BR-104 Bem pertinho pessoal Todos os domingos Tem essa feira aqui Feira livre Feira abençoada né Mostrando pra vocês agora Daqui pra frente pessoal O movimento Como está na feira Tem coco seco aí ó É isso aí Coco seco Tapioca Pé de moleque Beijo Tem de tudo aí pessoal A pioca feita na hora aí É isso aí pessoal Aqui na feira livre De União dos Palmares Um xixo Comprando o coentro Ganha a bolsa Tá de quanto? Um real o coentro E o machixo? Dois reais Dois reais Um moião E três por cinco Um real Moio de coentro E aí Edson E aí A banana tá de quanto aí Meu irmão? Banana maçã Banana maçã aí ó Na hora De quanta palma Da banana maçã? Cinco reais Da palma Aí é boa Natural na hora Ó o Edson aí Como é que tá? Tudo bem? Maracujá Banana comprida Batata Tem de tudo aí né É isso aí Quanto é o maracujá? Cinco reais Cinco reais no moião De maracujá Da roça? Isso aí É o Edson lá de Zubim dos Palmares A região Falou aí o Edson Boas vendas 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 Beleza Edson Gravando mais pra vocês aqui Mostrando pra vocês De tudo um pouco Aqui na Feira Livre Pessoal Tem muitas coisas boas Pessoal Aqui na Feira Livre Todos os domingos Pessoal A Feira aqui Tá ok? E aí pessoal Manga rosa Pessoal Olha os temperos Aqui pessoal Olha Tem uns temperos Aqui O chimbau do tempero O melhor da cidade Viu O melhor O melhor tá aqui Chimbau do tempero O melhor da região União Viu Chega pra cá gente Chega pro melhor Chega pro melhor Dia de Páscoa Dia de Páscoa Tempero 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 Pra fazer aquela comida Maravilhosa Já que vai reunir A família em casa Vem comprar o tempero Do melhor O melhor que tá tendo Que tempero Tu tem aí Pra dona de casa Tempero Pega Amarilho Tempero Ana Maria Braga Tempero Edu Guedes Páprica Doce Picante De Fumada E muito mais Para vocês clientes e amigos Viu Vem pro melhor meu povo É isso aí Falou Só é vim aqui na Feira Livre Só é vim aqui na Feira Livre De União dos Palmares Você vai encontrar Um garotinho Com chapéu na cabeça Feliz de a vida Com o microfone Vem pro melhor Boas vendas Muito obrigado É isso aí pessoal Chibau de tempero Na Feira Livre É isso aí pessoal Todo tipo de tempero Ele tem pessoal Se você imaginar Aí para dona de casa Eu e Pern Nesse turminho da Páscoa aí É isso aí Verdura pessoal Olha Tudo verdinho Vindo direto da roça Coisas boas Coisas boas Aí pessoal Banca aí Tudo Recheada aí Pessoal Olha Isso aí meu povo Feijão de corda Tá de quanto Feijão de corda 10 reais 10 reais a bacinha Feijão de corda Novinho na horinha Que buiado na hora Isso aí pessoal Coentro Tá de quanto Moe de coentro Um real Um real manhã De coentro E o alface Dois reais pessoal O alface Isso aí pessoal Verdura Feira aqui pessoal É cedo a Índia Pessoal É seis Seis e meia Seis e quarenta Da manhã O movimento Tá começando agora Em pessoal Logo cedinho Ovo da pasta Deixa eu perguntar Tá de quanto 10 reais 10 reais pessoal Promoção Dois a dezoito Dois a dezoito É isso aí pessoal Tem tudo de bom Aqui pessoal Tem os queijos Tem Tem o peixe É isso aí meu povo Feira termina pessoal Logo começa Logo ali na frente Né Eu falei pra vocês Vou chamar pra vocês E aí pessoal Bom dia pessoal Tô aqui Tô aqui na banca São Miguel Como é que tá São Miguel Tá tudo bem meu Tudo bem Graças a Deus E a senhora É o seu nome Prazer Pra minha nora Pra Censo Pra Liege Pra Cristina E pra todo mundo Lá no Rio de São Paulo Eu tô aqui na luta Vendendo farinha E tomando chá Tomando chazinho Na feira livre De União dos Palmares E eu tô aqui Acompanhando ele também Pôr irmão tá lá De Rio Claro Rio Claro Olha ele Serra da Barriga Serra da Barriga Valeu Ailton Até mais Obrigado É É isso aí pessoal Aí pessoal Tem Muitas coisas boas Aqui na feira livre De União dos Palmares Pessoal Vem de carne aí Tem todo tipo de De mercadoria Opa Aí Banana Banana maçã Tem da boa aqui Aí Coisa boa aí Olha aí Frutas Muito boa aí Tá de conta Tá banana maçã Tá de Seis reais a tudo Aí pessoal Tudo de bom aí Feijão verde Aí pessoal Como é o seu nome? Lúcia Lúcia É Banana comprida Tem de tudo Boas vendas Viu Deus abençoe Aí pessoal Pessoal aqui Bacana né Tudo Vendendo suas coisas Suas mercadorias Deus abençoe Todos vocês Manda aí Manda aí pessoal Tá caindo o dedo aí No like Vai tá ajudando Sei que Caiu nesse vídeo aí Muito obrigado A todos vocês Mostrando pra vocês De tudo Um pouco Pessoal A lúcia Pessoal Batata doce Tudo que você imaginar Tem aqui na Feira livre Feira livre De união Dos palmares Aqui na frente pessoal O movimento é mais Começa mais né Ovo da páscoa Tá de quanto Ovo da páscoa Cinco reais Cinco reais Pessoal Ovo da páscoa Obrigado aí Três é dez Três é dez Olha Barato demais Galinha Boas Pessoal Olha Delícia aqui Bolo Tudo de bom Quanto pacote de bolo Cinco reais Cinco reais pessoal O pacote de bolo Qualquer um desses Cinco reais Cinco reais Marra branca Cinco Dez 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 Tá bom preço É isso aí Meu povo A feira livre De união Dos palmares Feira dos terrenos Feira dos terrenos Pessoal Aqui O pastel Aí Pastelzinho Tala de bicana Tem de tudo aqui pessoal Tem de tudo pessoal Tem as carnes aqui também Ao lado Ali pessoal Tem as barracas de Capricana Também De pastel Bem pertinho aqui pessoal Beleza Mostrando pra vocês aqui De tudo um pouco É isso aí meu povo Cheguei aqui pessoal Cheguei aqui pessoal já Beleza pessoal Vim de lá pra cá Mostrando pra vocês Mostrando pra vocês De tudo um pouco Aqui na feira dos terrenos Pessoal Ao lado aqui da A BR-104 De união dos palmares Beleza pessoal Aqui passa a BR Você sempre Tá vendo aqui A feira livre Aqui de união dos palmares Tá certo pessoal Aí tem um trevo aqui É que vai direto pessoal Essa feira Você vem aqui conferir Você fazer suas contras aí Tá certo pessoal É isso aí pessoal O vídeo de hoje É isso aí Deus abençoe Todos vocês aí Mostrando pra vocês Diretamente aqui Da feira Livre De união dos palmares Dos terrenos União dos palmares Alagoas pessoal Deus abençoe Mais uma vez É isso aí pessoal O vídeo de hoje é esse Tchau Um abraço Pra todos vocês Uma Feliz Páscoa Pra vocês pessoal Beleza Deus abençoe Amém 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 Amém